O cachorro ficou pegado aí, olha, não sei que bicho é, vamos lá ver. Gosto aqui, a mata feia, dentro do buraco. Não sei se é pau, se é chão, olha lá, essa é traçada, muito sujo, vai ver o que é, dependendo do bicho, a gente, a gente leva, senão a gente manda embora. Parece porco, eu vi umas passadas aqui, e isso. A trilha aqui é de porco. Olha, tem uma aqui, dependendo do novato. Olha, tem uma vantagem, se for com o tia, vamos pegar uma surra, vamos aprender. Porque, se não parar, o cachorro que corre com o tia, não vale para nada. Entendeu? O negócio aqui é feio. Vamos ver. Está com cara de, sabe de quê? De cutia. Porque, geralmente, quando é um bicho, é... Quando é um bicho, um porco, uma pá, uma coisa, Esse grande aqui, olha, Ele... Ele não late, ele late, entendeu? E agora, geralmente, ele está latindo. Oh, perdão, ele não está latindo. Então, isso aqui tem tudo, 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 tudo para ser uma cutia. Vamos apanhar, se for cutia. E vai ter que correr com a cutia. Espera aí. Espera aí, espera aí. Aí, um buracinho pequeno. Se não acertou uma cutia. Espera aí, porra. Dá uma olhada aqui. Ó, estou falando. Uma porra de uma cutia. Vamos lá. ai não serve para nada ai burrifado ai para saber se é a paca ou não é cadê o bicho ai ai a paca que tem ai dentro pensei que era a cutia mas não é a cutia não a paca aqui não é fácil tirar não aqui tem que ter sangue nos olhos ai para poder cavar uma bicha dessa ai num pau desse ai valeu aqui o bicho é esse aqui esse aqui que levantou ela o balseiro ele é esse aqui aqui é mais um pouco aqui 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 está aprendendo ainda aqui está aprendendo aqui E Consegui tirar O bicho aqui do Do pau, que eu achei que era uma cutia, entendeu Mas aí eu tava sem lanterna E eu fui em casa, busquei a lanterna Esqueci a lanterna, cara Aqui os cachorros Aqui é o Bolsonaro Máquina no porco aqui, ó Paca, tudo aqui Bateu na frente dele aqui Mas mesmo é pro buraco Vai pro buraco Aqui, ó Moleque novo aqui, ó Corredor Embaixotinho aqui, o mais novo da galera Tá aprendendo Outro ainda, mas Bora Bora aí Vai embora Bora Bora Tá com medo do granão aqui Porque o Bolsonaro bate nele, entendeu Quando eles estão no buraco assim Esse aqui Desce a pé nele Bora Vai 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 Esse aqui Molequinho Isso é bom de paca Esse cachorro Paca, tatu, porco Olha o buraco onde eu tirei Olha o machado Olha o buraco Obrigado.